Na Guiana venezuelana tá bom Cara, ridícula essa boca da Guiana Cara, olha de foda Guiana francesa já deu também por aí Cara, pra mim já tá... Cara, quem liga pra Guiana francesa? O Maduro tá com razão, porra Cara, não é Guiana francesa, é Guiana normal, cara Então, Guiana... Cara, nunca vi alguém tirar uma foto na Guiana Essa porra é... É CGI da CIA Eu odeio com todas as minhas forças a Guiana francesa Empresário de Rorame se une com o governo de Guiana Em busca da maneira que você vai investir no país Não obstante, não é só a Venezuela que tá reivindicando terra É o Suriname também Vai acabar Guiana, Guiana Guilherme, mano Tem um mapa que mostra, tipo, qual... Qual o território da Guiana Não é reivindicado por nenhum dos dois países É tipo uma faixinha de terra pequenininha Eu vou alentar Quem pega isso aqui pega o Brasil também, tá? Adeus Nordeste, adeus Norte Primeiro vai o Norte, depois vai o Nordeste E aí o Brasil vai... Tem que arrumar dois em dois meses Tem que arrumar dois em dois meses Para a palpa e mais para a estima em 4 graus Cara, pior que não pode ter guerra no Norte e Nordeste não Senão vai acabar com o meu público Já tem guerra no Norte FDN tá aí, mano É, pior que eu vou mesmo, mano Caralho Amazônia é literalmente um... Um porto de cocaína de todos os cartéis de droga Da América Latina Ah, isso aí vem em todo lugar Tá, igual ao Norte Cara, Guiana, que lugarzinho é esse? Guiana inglesa e Guiana francesa Caralho Como você se sente você sendo um país que toca a Europa, tecnicamente falando? Cara... Cara, que país... que país é esse, mano? Nem lembrava que existia Guiana Alguma aqui, pontos turísticos Pontos... Turísticos... Guiana Saiba Na terra Pessoal Acabou, mano Acabou Caso não tenha o que ver, que eles estão visitando aí, guiinho Não Que coisa horrível, Iguois Igual é... Igual é Guista Acho que voltou. Aqui é Guiana Muzinho. Meu Deus de Guiana. O Sr. Egipto. América Latina. Imperdível. E aí? E aí? Jardim botando aqui Guiana. E aí? E aí? E aí? Uau! Eu tenho certeza que esse é o país Guiana? Alguma cidade do Brasil que eu amo? Alguma cidade no Brasil. Não sei. Um país da América do Sul, pô. Ah, bonitinho vai, bonitinho Assim, lugar turístico é foda Cara, eu já vi na cidade normal que tem isso Qualquer cidade tem isso Cara, não tem coisa mais feia do que pintar a árvore de branco Eu não sei por que fazer isso Pra carro? Quota, talvez? Muita árvore preta aí, pessoal Pessoa de branco, metade assim Pari, cara Cara, a água tá barrosa assim A água é de pilada Diarreia do igué aqui, parece Cara, que lugar de merda Essa música Mano, que lugar de merda, na moral Cara, pior Não, Cuba é muito mais foda Olha isso Cara, que merda Tá, isso aqui parece legalzinho Brasil tem Mas assim, eu vou no Brasil É, o Brasil tem Essa porra é melhor, entendeu? Humana e Ana Mano, legal, maneiro, 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 maneiro Só que vou pra ir pra Guiana Peraí Peraí Porreto de para Puta que pariu Cara, a gente não tem vergonha nenhuma de botar como se fosse algo histórico com essa merda Não, não tem Um Olha o cachalatimbum na porra do nada O que que tem aí dentro? Shopping, sim Só no cinema Achei que ia ser alguma parada Sei lá Vai ter uma estátua Curitiba Um cinema, um cinema Só que por fora é um lugar Que o arquiteto tinha 12 anos Oitava maravilha do mundo É o único cinema do país inteiro ainda Faz uma maconha, né? Yo! R$8,00 igual ao vanguardista Coloca aí Cara, a live não tá... Pague R$1,00 e mande o vídeo que quiseram R$8,00 Essa porra não virou bagunça não Mas eu pera aí, é Guiana tá Vídeo da Guiana eu vou ver Pera aí Vamos estudar esse país Pra ver se o Maduro tem razão ou não tem razão Até agora tem... Porra... Razão infinitas Vai, vai, vai Caralho é uma feira, é uma feira Cara, não tem nada no país, não tem nada, nenhuma personalidade, nenhuma personalidade. Rosinhol. E aí, cara, o que tem nessa plana? Que praia é essa, irmão? Agora tá verde, veja. Caralho, essa água aí, cara. O que é essa quarenta? Pô, finalmente algo... Interessante, depois do vídeo inteiro, né? Depois do vídeo inteiro. Mas tem que ver se esse lugar aí é acessível, né? É, exatamente. Tem que pegar um teco-teco pra chegar aí nessa porra. De novo, ir pra Guiana. É, você pode ir na catarata do Niag, que vai ser muito melhor. É, muito mais foda. Adivinha? Tá no Brasil, porra. Também. Compartilhado. Vamos ver aqui o vídeo do Igor e Vanguardista. Valeu pra R$8, tá, Igor e Vanguardista. 30 fatos sobre a Guiana. Canal Curiosidade, bora. Deixa eu dar um pouco. Pra opinar, gente, pra opinar. Quando o Igor é opinar, temos que saber concordar com ele, entendeu? Será que ele vai falar isso também? Gente, que nem ele falou com a palestra ninja, eu não vou opinar sobre isso. Não vou opinar sobre a Guiana. Olá, eu sou o Ramon e seja muito bem-vindo ao canal das Curiosidades. Então, se é novo por aqui, não perca tempo e inscreva-se agora. E hoje é dia de conhecermos um pouco mais sobre a Guiana. E esses aí já foram todos os países que nós vimos até o momento. E sem mais enrolação, vamos nessa. Parou aí, irmão, parou aí. Maduro, vai, dê a ordem. 140 mil habitantes. É dividida em 10 regiões. E suas maiores cidades, além da capital, são Nova Amsterdã, Linden, Ana Regina e Bártica. Seu idioma oficial é o... É uma suruba de países. O seu nome significa terra de muitas águas. Faz fronteira com três países. Brasil, Suriname e Venezuela. Além de ser banhada pelo Oceano Atlântico. Em sua bandeira, o verde representa as florestas. O vermelho... Suriname é outro país que também ninguém lembra. Também deve ser uma merda, Suriname. A paixão do povo, o preto, a resistência, o amarelo... A riqueza e o branco, as águas. De acordo com o FMI, sua economia é a centésima quadragésima maior do mundo. Com um PIB de 14 bilhões... Caralho. ...de dólares. E sua moeda é o dólar guianense. Sua capital é pequena... Mineiro. Quando é o dólar carnadense, você não ri, né? Tu prefere quanza ou dólar guianense? Dólar guianense, porra. Você pode transacionar com estados que falam inglês. Como é que eles têm a coragem de botar a bandeira branca para representar o mar? Com essa água aqui de... De merda. De diarreia aqui. E fica entre as margens do rio Demerara e das águas turvas do Oceano Atlântico. É a única capital sul-americana a estar no litoral, visto que Buenos Aires e Montevideo são banhadas pelo Rio da Prata. É o terceiro menor país da América do Sul, atrás do Uruguai e do Suriname. Além disso, é o único sul-americano a fazer parte da Commonwealth, a comunidade britânica dos países. Inicialmente, a região era habitada por indígenas. Rothschild, então. Patroçada pelo Rothschild. E então, passou a pertencer à Espanha, mas os primeiros a fixarem colônias por lá foram os holandeses em 1600. No início de 1800, esses passaram a região para os britânicos. Lá o William Alfa é astro na Guiana. Então, a Turiname, a Guiana, a Guiana Francesa e até o Amapá, eles eram identificados como uma região só, na chamada Guiana. Só que essa porra foi contestada por trocentos estados europeus com a guerra. Resultou nessa porra aí, que é um bando de estadosinho pequeno que ninguém liga. Lula, porra, bora entrar nessa guerra também, caralho. Quatro, no fim, os britânicos... Vou botar esses índios para trabalhar também, para guerrear. Para morrer por causa da Guiana, cara. Meu Deus, mano. Imagina morrer por causa da Guiana. Sem antes resolver... Mas com respeito aos guianenses, mas... Cara, mas de verdade, se o Brasil me fala assim, olha só, essa aqui é mil. A Guiana vai falar, tá, ok. Ele tá ótimo, obrigado. O Amapá foi meio que isso, cara. Não, tem jeito, no Brasil é grande pra caralho, mano. Cara, a gente tem um exército, que tá tudo baiano lá na rede, capinando. Os índios também. Botar esses caras para trabalhar, mano. Tem uma guerrinha, porra, tá precisando. Passaram o problema para o país que acabava de nascer. Apesar de estar geograficamente na América Latina, não faz parte dela. Culturalmente, o país é considerado caribenho e bem similar à Trinidade e Tobago. Isso, cocô na areia? Cagam na areia isso aí, mano. Esse é o país que querem guerrear para poder conquistar? Além disso, no futebol... O futebol não faz parte da... Cagam na areia, viado. E aí ninguém fala porra de uma. O país que quer invadir é a Venezuela. Você acha que estão com isso por alguma coisa? Meteram a caralha na área e ninguém fala nada. O caribenho e bem similar à Trinidade e Tobago. Além disso, no futebol não faz parte da Comebol aqui da América do Sul, mas sim da CONCACAF. A Guiana é o único país sul-americano que considera... Lacração da Guiana? A Guiana pode lacração lá, garoto. Ah, naquele dia. Pera, fechadura. Embora existam alguns protestos e manifestações para que isso seja mudado. E esse fato talvez seja... Pô, tava quase mudando pra lá, mano. Pô, agora é... ...plicado pela cultura e religiões do país. 65% dos guianenses são cristãos, em maioria protestantes. 25% são hindus e 7% muçulmanos. Após o fim da escravidão... Cara, que surubassa que fizeram nesse país, velho. Estão em 1815... O Alcoeste da Guiana, mano! Parece um dos ingleses. Cara, que gê caralho é essa, mano? Olha essa porra desse cara, velho. Sola branca, tênis preto, calça rosa... ...rosia. Camisa azul com a faixa vermelha no peito. Tem de ano do nosso lado o tempo todo, a gente não percebeu. Caralho, mano! Que moda é essa, cara? Será que foi isso? O Maduro fez moda e aí comprou essa briga aí? Essa batalha? Não, esse cara não... Ele não sentia a boca. Outros povos foram trazidos para o... Vichinho no escuro. Olha esse, velho. ...país. Hoje, 40% da população é descendente de indianos. 30% de africanos, 20% são mestiços e 10% são indígenas. Geograficamente, a Guiana é dividida em quatro regiões. A planície costeira, a região montanhosa, as serras altas de... O estado indigno? O estado pára, o país pára dele. Isso aí é pára. ...interior e a savana de Rapununi. A maioria... Pô, lugar... Aí, lugar maneiro. Essa savana é legal, hein? Deve ter no Brasil também, né? Alguma savana aí. Isso errado é... ...se lugar de savana. É isso. ...da população reside na área costeira. Seu ponto mais alto é o Monte Roraima, um tepui com 2.7... O Monte Roraima que é nosso. ...762 metros de altitude. Localizado nas Serras de Pacaraima, na tríplice fronteira com o Brasil e Venezuela. E esse tepui foi cenário inspirador para o filme Up! Altas Aventuras... ...e também para a obra O Mundo Perdido, que originou uma série de mesmo nome. Embora tenha o inglês como língua oficial, essa é usada apenas nos meios de governo, educação e serviços. No dia a dia, a língua franca é o crioulo guianense. ...a briga a maior... ...tô rindo, cara. Tô rindo, não. Tô vivendo lá, mas tô vivendo lá Par do língua de essa porra 226 metros de altura e está entre as mais poderosas do mundo, com uma vazão média de água de 663 metros cúbicos por segundo Em 2015, o país encontrou muito petróleo em sua costa e agora está começando a explorá-lo Se o dinheiro for bem aplicado, poderá tirá-lo da lista dos mais pobres das Américas Essa descoberta também acirrou as disputas territoriais com a Venezuela O país ganhou fama no mundo de maneira errada em 1978 Quando o líder de uma seita religiosa, Jim Jones, e mais 900 apoiadores, entre eles, 300 crianças Tiraram suas vidas de forma coletiva, uns voluntariamente, outros não Quase todos eram americanos Cara, bora pra Guiana, nosso país Os que se mudaram dos Estados Unidos para Johnstall Uma comunidade utópica e isolada no meio da floresta Poucos momentos antes, capangas da seita assassinaram um deputado americano Que estava deixando o local de avião após uma visita A Guiana é famosa pelo artesanato feito localmente Que inclui Pinturas, carteiras, chapéus de sol, bijuterias e muitos outros itens O país também produz algumas joias de ouro excepcionais E falando nisso, o país possui muitos recursos minerais Como ouro, diamante, bauxita e minérios de alumínio E como já citado, nos últimos anos foram encontrados grandes depósitos de petróleo e gás natural na costa da Guiana e Esequiba Os parceiros comerciais mais importantes do país são Trinidade e Tobago, Estados Unidos, Canadá e Portugal A culinária local é fortemente influenciada pelos vários estilos culinários dos indianos, ameríndios e africanos Os pratos típicos do país contém arroz, folhas verdes, mandioca, bem como carnes e frutos do mar O festival mais importante... Agora como é a culinária amerindiana? Eu sou mais amigo O amerídeo, entendeu? O importante da nação é o MASH Que inclui desfiles, músicas, jogos e culinária Tem como objetivo comemorar o nascimento da república O esporte mais comum da nação não é o futebol, mas sim o críquete Inclusive, sediou algumas partidas da... Que seria o futebol? Copa do mundo de críquete de 2007 Cara, que país é esse? Críquete? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje com alguns fatos sobre... É, fui pro meu Brasil, olha essa porra aí, velho